Tá querendo o que? Fazer o que, hein? Vai empurrar jujuba nos caras aí. Ei, Dizinho, não pega essa jujuba de jeito nenhum. Não, ei, Márcio, não. Você mordeu! Ei, Márcio! Ei, não pega. Ei, Bruno, cego. Cai, mordeu com... Ei, você não vale nada, é cabelo de bruxa. Rapaz! Diga! É o que mesmo? O que foi? Nada, só tá excluindo da roda. Eu tô aqui, só ele tá aqui. Gente, excluíram de novo o Roninho. Ele disse que tá dentro do canal. Ele não consegue. Essa é de morango. Deixa o pé de menta, essa é de morango. Preto. Só um pedacinho. Olha a peste. Meia. Caralho, isso. Olha, caralho. Como tá se exibindo. Tá querendo ser só doidona do pedaço. Minha esposa chegou. Malu! Deixa eu me chamar de roupa. Eu tava perto de comer os jois anos. A gente vai dizer que eu sou antissocial. E você só sai à noite, hein, amor? Eu tava nos parques a que horas? Olha, mas sempre na sombra. Aquele climão na turma. Você causou o climão hoje na turma. Ei. Você, cara. A gente tá numa prisão mesmo. Eu não vou dar nada. Eu causei climão? Eu causei climão? Você causou o climão. Vocês que foram comprassem avisar, gente. Não, deixa eu me ir. Eu não tô chateado. Nada. Climão. Gente, o pior é que tudo que eu mostro pra vocês é a realidade toda. Eu acho que teve treta. Eu não quero fazer nada. Eu tava me achando já dizendo que não teve nada. Aí agora você tá dizendo que teve. Você disse lá que não teve, teve sim. Teve, climão. Climão. Ela saiu agora, hein? Foram passear. De manhã. Pô, não. Você tem que ficar na piscina abonando. Olha a hora que ela sai. Tá vendo? Olha como ela é baixa. Olha como ela é baixa. Abonando o rei. Tá vendo? Foi um tretorno aqui entre a gente. Márcio, minha esposa. Eu acho que eu topo o Márcio não ver. Márcio? Vamos, hein? Márcio. Amizade muito grande. Chama o Dilcinho e o Bruninho pra conhecer ela. Aí eu não quero ir não. Eu já chamei. Foi mesmo. Vou lá chamar na casa. Não, não, não. Não, chama ela. Ele não quer ir lá. Ele não quer ir lá. Saia daquilo. Nossa, pelo amor de Deus. Não faz. 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 Obrigado.